E aí galera, beleza? Se liga só, mais um passeiozinho com o Iron hoje, tá? Hoje provavelmente eu tenho um passeio curto mesmo, realmente, acho que vai durar uns 10, 15 minutinhos só pra ele sair de casa porque tá chovendo aqui na nossa região novamente, mas como deu uma estiada, acho que agora tá só garoando Vou aproveitar o embalo pra passear um pouquinho com ele, tá? Vou filmar pra vocês Ali tá o Iron, eu ainda não botei guia, não fiz nada nele Hoje novamente eu vou fazer da maneira errada, vou pegar ele e sair andando Mas só pra vocês verem, o tempo tá bem feio Tá garoando um pouquinho Mas nós vamos mesmo assim E aí eu vou novamente filmar pra vocês verem, beleza? Sim Vem Vem Vem. Devagar. Essa rua aqui. A rua da minha casa costuma ter bastante cães. Hoje eu acho que inclusive estão dormindo. Então galera. O certo é o que? Passear diariamente com o cão. Hoje no segundo dia de passeio consecutivo com o Airo. Ele já está bem melhor. Ontem ele estava muito mais ansioso do que hoje. E está aqui ele. Devagar. Bem tranquilo. Pegar esse trajeto diferente. Já tem um monte de cães lá na frente. Mas vamos ver como é que ele vai reagir. Como é que os cães vão reagir com ele. O tempo está bem feio. Acredito que vai chover muito ainda aqui. Mas é isso aí. Acompanhe o trajeto aí com o Max. Aquelas vaquinhas ali galera. Foi onde o Airo morreu de medo há um tempo atrás. Inclusive eu fiz um vídeo que está no canal no YouTube. E vamos ver como é que ele vai se comportar hoje. Ontem ele ficou bem pertinho de um cavalo. E não fez nada assim. Mas parece que dessas vaquinhas ele tem medo ainda. Então para ele não ficar com medo a gente só segue. A gente mostra para ele o que? Que é só caminhar. Não precisa ter medo. Está aqui colado na minha perna. Com medo da vaquinha. Precisa ter medo do Airo. O Airo não teve o seu surto de reação. Mostrar para ele o que? Vamos devagarinho. Não. Não precisa ter medo. Senta. Mostrar para ele que não precisa ter medo. Senta. Junto. Vai. Não precisa ter medo. Aí passa muito do tutor. Na verdade quem está controlando o cão. De não passar esse medo para ele. E foi isso que eu fiz para ele. Mostrei que não precisa ter medo. Aí guia toda vida frouxa. Vamos seguindo. E vai vir muita água, galera. Olha. Ele ainda está ressobiado com os boizinhos. Acho engraçado que no... No passeio de ontem. Onde nós vamos... Onde nós sempre vamos. Lá tem boizinhos e vaquinhas. E ele não tem medo. E dessas ele tem. Um cachorro solto ali. Vamos ver. Vamos ver. E aí ele mais sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas o que eu fiz? Eu pedi pra ele sentar, ele sentou, eu dei o comando livre pra ele, agora eu vou deixar ele dar uma cheiradinha, pra gente poder voltar pra casa. O cão, bom depois eu vou explicar, mas o passeio tem que ter, o cão tem que parar pra ter o momento dele, ele tem que ser cão, tem que cheirar, no caso o macho gosta de marcar território, ele tem que fazer o xixizinho dele, entendeu? Aí depois ele volta andando certinho na guia, deixa ele aproveitar um pouco, agora ele vai andar comigo certinho na guia, beleza? Então galera, eu quebrei o, sem querer o suporte aqui que eu deixo o celular filmando, mas vamos filmar assim mesmo, a gente já tá voltando pra casa, tá? E aí eu vou calcular ali mais ou menos quanto tempo de passeio deu, mas acho que deu bastante tempo já. Não bastante, mas um tempo bom, sabe? O Iron tá, tá meio cafifado ainda com os barulhos. Então galera, estamos voltando aqui, já faz uns 25 minutos já de passeio, acredito que mais uns 5 minutos a gente já volta, já cheguei em casa, né? E vamos passar ali nas vaquinhas novamente, vamos ver a reação do Iron, mas acredito que ele vai ficar com medo. Vamos lá? Se ele se interessar em cheirar, livre, vou dar um pouquinho de liberdade pra ele. Não ficou com tanto medo, ó, interessante. Ele já tá mais tranquilo com as vaquinhas, vou dar essa liberdade pra ele, tá? Muito bem, Iron, só que não pode comer pão, velho, né, Iron? Muito bem, muito bem, Iron. Vaquinha. É, o que tu achou da vaquinha? O vaquinha fica brava porque ela tá com um terneirinho, ó, com uma criazinha. Toma um choque aí, eu quero ver. Não, não tem, aparentemente a cerca não tá ligada. Muito bem, Iron. Aí ele, pra ver como um simples passeio já deixou ele mais encorajado, que ele passou por um monte de barulho. E quando voltou na vaquinha já não ficou com tanto medo. Já não ficou com medo, na verdade, né? Agora eu vou botar ele a andar novamente certinho. Pra chegar em casa como tem que ser. Sempre obedecendo, andando adequadamente. Embora tenha um cachorrinho lá que dança nele toda a vida, não vai dar muito certo. Eu vou filmar pra vocês. Eu vou filmar pra vocês. Engraçado é que o Iron só quer brincar. Ele é muito bobo. Tá bom. Galera, o Iron tá fazendo... Eita, vamos. Vamos. O Iron tá completando hoje 11 meses de vida. Dia 23 de fevereiro. E mês que vem ele faz um aninho. Isso aí, galera. Quem tá curtindo a nossa rotina aí, já sabe, dá o likezinho, comenta o que eu gostaria de ver no vídeo. Compartilha com os amigos. Valeu, falou. E aí, ó, de novo! Obrigado.